Começando hoje, eu gostaria então de compartilhar com vocês a importância da saúde única e da saúde planetária e o mais importante da saúde única no Brasil. Hoje nós estamos tendo o nosso primeiro evento e com isso os convidados estarão discutindo a saúde única e a pandemia da COVID-19 causada pelo novo coronavírus, que todos nós já estamos experts neste tema. Mas esta é a importância de todos nós discutirmos e compartilharmos o conhecimento. Brevemente, cada um, como nós pedimos por gentileza, os apresentadores convidados falarão a palestra, depois nós abriremos, no final, abriremos para todos. Os convidados de hoje apresentarei cada um individualmente, mas só para termos os tópicos será com a professora Juliana Galhardo, origem zoonótica e contribuição da virologia, professor Barbosa, aspectos epidemiológicos relacionados à pandemia atual, professor Brandespin, respostas dos serviços de saúde e professor Maia Filho, impactos econômicos. no Brasil. Também gostaríamos de, para todos que saibam, que o One Health Brasil tem agora um website e é onde nós podemos ter a plataforma, não só para inventos, mas para comunicação. E eu vou apresentar um pouquinho para vocês o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Bom dia e boa tarde a todos, bem-vindos. O que, brevemente, darei uma introdução, que vocês ouvirão e já têm ouvido várias vezes estes termos de One Health, Eco Health, Planetary Health, One Welfare. E às vezes as pessoas falam, ah, eu sou parte deste grupo, eu sou parte daquele grupo. Nós somos todos unidos, então, no mundo inteiro, essa ideia de conceito da saúde única é compartilhar e unir. E, por isso, no final todo, são associações, são grupos de pessoas com uma lente diferente, como você enxerga, e são, é tudo One Health, ou saúde única. E o conceito da saúde única, ou da One Health, dependendo de que vista que você vem, do meio ambiente, ou do planeta, ou do bem-estar animal, do ser humano, do meio ambiente, ou do ser humano. Tudo é One Health, e para ser One Health, saúde única, tem que ter as três medidas. A saúde do humano, a saúde animal e o meio ambiente, todos conectados. Uma breve história da saúde única no Brasil, no nosso, neste novo OneHealthBrasil.com, estará escrito como aconteceu no Brasil, e no mundo todo também. Mas, brevemente, no Brasil, nós sabemos que a saúde única já é, é muito tempo, né? Quem já trabalha bastante com a saúde única, é de muitos, é da antiguidade, nós, né? E, principalmente, o povo indígena usa a saúde única na vida diária. Então, é de tempo de Aristóteles e tem uma história toda que não vai ser hoje esse tópico, mas faremos um dia a história da saúde única. Brevemente para o Brasil, porque vocês todos são participantes da One Health, muitos são novos aqui. E, em 2009, foi o primeiro encontro da saúde única no Brasil, que foi chamada One Health, One World, pelo World Conservation Society e o zoológico do Bronx. E foram no Brasil pela World Wildlife Foundation. Esse foi o primeiro encontro oficial da saúde única no Brasil. Desde então, desde 2009, 2010, através do CDC também, no mundo inteiro, começaram grupos se formarem. E no Brasil, então, desde 2010, existem os grupos de excelência da saúde única no Brasil e na América Latina. E, assim, foram crescendo pequenos grupos isolados, mas, mesmo assim, fazendo parcerias de colaboração em pesquisa. E, como vocês podem ver nesse slide, vários estados e que começaram a conectar e vários encontros e simpósios. Então, é sempre um orgulho muito grande de saber que o Brasil está sempre trabalhando com a saúde única e, principalmente neste momento, que nós precisamos ter essa união de compartilhar e colaborar a nível nacional e a nível mundial também. Uma apresentação também, como que nós estamos hoje aqui, somos todos voluntários e conseguimos organizar por esse website, onehealthbrasil.com. Temos um grupo que, no início, tínhamos somente 285 pessoas, agora tem mais de 700 pessoas. Então, a proposta desse encontro de hoje é para nos organizarmos. E, através do Dr. Daniel Paiva, de Abreu, que é o representante da América do Sul dos estudantes naquela época, nós iniciamos, então, um registro, um cadastramento de profissionais. Este cadastramento ainda está disponível e estará disponível no website onehealthbrasil.com. Como vocês podem observar também, por favor, vão até o onehealthbrasil.com e de lá nós estaremos crescendo. Então, é uma organização. Como parte deste evento de hoje também, eu gostaria de falar que nós temos uma edição especial da Frontiers Magazine. Não só, mas assim, é uma importância muito grande para compartilhar o trabalho de todos nós no Brasil e na América Latina. Então, por favor, está aberto o recebimento dos abstratos. Vão nos frontiers.org e tem o Challenges and Successes da Saúde Única no contexto da saúde planetária na América Latina e no Brasil. Então, convidamos todos vocês para enviar os seus abstratos e os manuscritos. A deadline é no dia 30 de junho, mas estamos esperando. E, para agradecimento, isto foi uma ideia que nós tivemos de, principalmente, vamos fazer, organizar, porque nós temos um grupo de WhatsApp, que deveriam ser três grupos, que mais de 700 pessoas não dá. Mas, conseguimos fazer e, por isso, agradecemos a paciência de vocês nesse nosso primeiro evento. O segundo evento vai ser mais, aberto para mais de 5 mil, 30 mil pessoas que podemos ter na próxima vez. E, talvez, temos a ideia de planejar semanalmente ou quinzenalmente. Então, fiquem atentos, nós iremos distribuir. Eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer as pessoas que participaram aqui, que é a professora Juliana Galhardo, professor David Barbosa, Daniel Barbosa, professor Luiz Filho. E, também, eu gostaria que vocês fossem, entrassem no website e vejam os nossos organizadores de referências regionais. Isso ainda está em organização, então, as pessoas que estiverem interessadas nos colaborarem. Novamente, a ideia de saúde única é colaboração e participação de todos. E, no momento, nós temos para contato a médica veterinária Flávia Ward, no Norte, professora Lenka de Moraes Lacerda, professora Dolorata Bianco, professora Alexandre Biondo e a professora Juliana Gilgalhardo. Então, e todos nós que estamos aqui organizando. Para iniciar, então, eu vou pedir que todos nós sairemos do vídeo, inclusive eu vou sair. E as pessoas, os palestrantes de hoje, e eu apresentarei cada um individualmente no momento, mas eu gostaria de apresentar para vocês a professora doutora Juliana Galhardo, professor doutor Davi Soeiro, professor doutor Daniel Brandespin e professor doutor Luiz Maia. Bem-vindo a todos e agradecemos o seu tempo e voluntário de estar aqui, de trabalharmos juntos. Nós teremos, no final, a pergunta e respostas para todos. Também devemos agradecer os moderadores, que é o estudante Gabriel Beltrão, da Liga Acadêmica da Saúde Única do Maranhão, por estar nos auxiliando. O doutor Daniel Paiva, que é o líder dos estudantes da América Latina e representante na One Health Commission. Todas as referências regionais da rede One Health Brasil estão em processo, porque estamos crescendo. E como consultor, o doutor Alair Assis, que é um médico epidemiologista, que nos deu muitas respostas e esse brasileiro estava durante o Outbreak na China, como participante, como representante da Organização Mundial da Saúde. E também agradecemos os conselhos federais e regionais, as associações mundiais de medicina veterinária, de medicina e da saúde, por ter nos apoiado e distribuir o nosso encontro de hoje. Então, bem-vindos!